Uuuuh! Bora que bora rapaziada! Correria, hora do almoço É meu parceiro, a galera tudo indo almoçar E eu vou já já Bora que bora começando mais um videozão E rapaziada, eu vou ali agora Pegar um negócio aqui pra loja E eu vou aproveitar Uuuuh! Vai meu queridão! E vou aproveitar E vou pegar o O produtinho ali, tá ligado? Vou ver se tem na verdade Pra passar na... que é o revitalizador É o... Revelax Sei lá como é o nome Davonix rapaziada! Tem um lugar aqui em Carpina que tá vendendo As tartinhas Então Eu vou lá comprar, vou ver quanto é que é né Também Que esses produtinhos são um pouquinho caros Mas vale muito a pena, mano Então a gente vai lá comprar agora Passar ali na gráfica Pegar um adesivo A gente vai lá Comprar E a pegada aqui é essa Na rua da loja Trânsito total, mano É trânsito aqui Trânsito lá na... Na pista Os guardinhas tá aí, ó Pra organizar Se não vira bagunça Mas é isso Bora aqui, bora! Deixa aquele joinha maroto pra nós Quem tá se inscrevendo no canal agora Através desse vídeo Muito obrigado Seja bem-vindo Deus abençoe E aí E é isso Bora aqui, bora! Eita Buraco da gota Uh! A cervezona Foscona, rapaziada Daquele jeito Pegado Tá por aqui Eita, mano Que vontade de dar uma viajada com a CB, viu? Tá louco? Faz tempo que eu não viajei com ela, mano Vou marcar uma viagem pra ir com a CB, mano Na moral Com a vontade de dar esse bolo e viajar, mano Quero viajar Quero viajar Tô passando Vamo que vamo E a galera tá curtindo, hein? A CBzão na Sinfosca Ela lá estacionada lá na loja O pessoal tá gostando O pessoal tá curtindo ela assim Isso que ficou mais bonita Vai ficar bonita quando botar arte nela, mano Jogar o adesivozão personalizado Vai ficar legal Teve até um mano que comentou aí Pra mim colocar o adesivo holográfico, né, mano? É, eu acho que fica bonito também o adesivo holográfico nela Vamo ver, né? Vamo ver Tá ligado? Porque o adesivo holográfico ele é meio camaleão, né? Ele meio que muda de cor É vermelho, azul Rosa Aí depois vai pra um verdeado Fica nessa pegada Também não quero fazer uma parada que fique muito chamativo, tá ligado? Não ficar Como é que o pessoal diz? É abaianado, né? Fica abaianado O pessoal da Bahia Que fala? Baianagem Mas é isso Tô passando, meu querido Pera aí Vou entrar aqui Vou entrar, vou entrar, vou entrar Prontinho Então deixa eu pegar aqui uma parada aqui Que aí a gente volta Pra gente ir lá na loja Ver se tem o Revitalizador Vamos embora, rapaziada Peguei aqui a parada Agora a gente vai lá na Na loja Não era pra entrar aqui não, ó Entrei errado Esgama Deve ver que os guardas não estavam ali Entrei errado, mano Tá suave Se o guardinha estivesse ali Estava lascado agora Leva uma multa bem de leves Mas vamos que vamos Então é isso, rapaziada Mano, eu tô muito empolgado Porque agora eu tô com jato em casa Aí eu tô comprando as paradinhas, né Pra dar o grauzinho nela Entendeu? Eu sei que não justifica Tipo Ah, só vai fazer Comprar as paradas pra moto Porque tem um jato Não é isso, tá ligado? Porque facilita bastante A vida Na hora de lavar a moto Tô pensando também em comprar um Como é que se fala, mano? Aquele pé central Que não é fixo na moto, tá ligado? Que é Ele é separado Entendeu? Que o cara bota na roda de trás assim Levanta ela Ela fica em pézinha no grau Tá pensando em fazer isso Porque na hora de É Lá vai roda, mano Traseira, mano É ruim, viu Tá doido Pesado, mano E o chão lá de casa Na garagem É um chão bem grosso Então pra girar a roda Fica difícil, viu Então tô afim de comprar também Pra fazer Um reset de casinha Pra mim receber E é nóis Vamos embora que bota Tô chegando aqui Lá na loja Rei dos Reis Aqui em Carpina Mano, é uma loja que Tá trazendo essas novidades aí Tá ligado? E É bom, mano Aqui na cidade não tinha Tá ligado? Antes que o cara fosse comprar Uma parada dessa Tinha que ir pra Pra Recife Dar por aqui devagarzinho Que é bem aqui na calçada Aí já que tem aqui Tá um preço Bem legal, mano Tá ligado? Eu comprei na internet E essas paradas Mas o preço daqui Tá muito bom Tem algumas coisas Que tá no mesmo valor Da internet Vamos ver aqui Autopeças Rei dos Reis Vende peça pra carro Tudo mais Então vamos ver aqui Qual é a de menos Pronto, rapaziada Comprei os produtos Mano, comprei três produtos Aqui, mano Chegar em casa Eu explico a vocês Pra que serve Cada produto E agora eu perdi minha chave Tá aqui Então, mano Top Tá ligado? Eu ia comprar outro produto aqui Mas Saiu do meu orçamento Não vai dar agora Tá ligado? E rapaziada Vai ser top agora, mano Comprei os produtos Lavagem agora vai ficar Primeiro nível Então eu comprei aqui Produto pra roda Produto Pra passar na Nas partes de placa Comprei dois tipos de produtos Pra roda Beleza? E comprei O produto Pra Passar nas partes de plástico Dela Beleza? Pra ficar Zerrada Boa nova Meu parceiro Então é isso Investi na motoca Vi um produto lá também Que Ele tira Esses pontos De ferrugem Tá ligado? Ele limpa Só tem que ter um pouquinho De cuidado Pra não Pegar em parte De plástico Porque ele é um produto Corrosivo Corro Como é que se fala? Corroível Corrosível Sei lá Ele corrói Mano Se pegar nessas partes de plástico Porque ele é feito pra Tirar o ferroginho A corroer Então se pega na parte de plástico Queima tudo Bom rapaziada Tive um tempinho aqui na loja Então vou mostrar aqui a vocês Os produtos que eu comprei E pra que serve cada produto desse Então gente Esse aqui foram os produtos Três produtinhos aqui Beleza? Eu peguei O Restaurax Beleza? Que é o que eu tava finzão Atrás dele Que é pra passar nas partes de plástico Beleza? O Restaurax Ele é roxinho assim mesmo Ok? Da Avonix Passa nas partes de plástico Restaurar Esse daqui É um pretinho Pra passar nos pneus Tá ligado? Ele é Acho que ele é em gel Não é tão líquido não Então É top também Beleza? Ele me indicou bastante Isso daqui O Revox O nome dele ó Revox Então show de bola E esse daqui ó É o Delete Beleza mano? Esse daqui é um limpador de sujeira Pra as rodas Pra pneu mesmo Tá ligado? Isso aqui você Borrifa lá no pneu Beleza? E Esfrega um pouquinho Não precisa esfregar muito não Bem pouquinho Só pra agitar mesmo o produto E deixa lá Depois você vai com jato e tira Mano Fica novo novo O pneu Isso que o vendedor disse Eu vou testar E vou mostrar a vocês Todos esses produtos Ok? Então tá aí O Delete Ok? Pra você que não gosta De estar esfregando muito pneu Então Eu vou do pneu Eu já vi o cara Usando o pneu Ele colocou Aquele cara Tem um rapaz Não me sentindo aqui Vendo Aí ele aplicou Aí esperou Porque aí passou a escova O pneu parece aqui Boa de fauna Depois que lavou Conhece o bicho aqui? Boa aí Vou passar Boa aí e falar nele Borrifou Ele esperou Depois ele pegou A escovinha Que eles tem uma escovinha Já né? Aí escovou Aí quando ele passou A água Esperou secar Parece que tinha vindo Da loja Então Vamos testar Vamos ver se vai dar certo Vou comprar a escovinha também Que eu tô sem escova Pra escovar E vamos testar Precisa nem escovar muito E essa porque O pneu é mais liso É O pneu do pneu Minha moto é liso E esse aqui é o pretinho Né? E esse aqui é o É vitalizador de plástico Enquanto eu gastei Isso tudo mano Esse daqui Aqui em carpina Ele custou 54 reais Você pode encontrar Mais barato No mercado livre E qualquer outro site E tem aqui também Esse daqui É o pretinho do pneu Foi 43 reais e 50 43 reais e 50 Esse daqui Que é o top Que é o que a gente tá dizendo Que limpa pra caramba Que ela viu o vídeo Tá custando 30 reais Então esse daqui Foi o mais em conta Tá? Tudo aqui Quando esconde tudo Eu gastei 121 reais Beleza? Nesses três kits aqui Porque como eu tô falando Você pode encontrar Mais barato Aí né mano Em sites No mercado livre Que aí eu já pesquisei aqui E vi também mais baratinho Aí em cada produto Eu saia ganhando 3, 4, né? Reais 5 reais e 6 reais Em cada produto Beleza? Aí eu peguei aqui na hora Pra usar pra mim Pro meu uso mesmo Valeu a pena pra mim Tá ligado? Agora pra você Que vai usar Uma estética automotiva Que você vai utilizar Pra trabalho Usar na sua loja Eu não indico tanto Eu indico assim Eu indico você Atrás do mais em conta Né? Um produto mais em conta Do mesmo Ok? Então você pode tá pesquisando Mas é isso ó Top A CB agora Fica top Eu achei lá também Um produto que Tira a fergushe Ah eu sei Já vi já Agora tem que ter cuidado Não pode pegar em peça A plástico Porque ele é um produto Corrosível É já vi já É corrosível né É isso aí É porque eu assisto O canal do cara Da estética Eu tô no clube de moto Aí ele testa esses produtos É bacana Tu mostras Tipo testando esse produto Eu vou testar Eu vou comprar depois É porque o orçamento Não deu Mas depois Agora tem uma faixa também Que é o revelador de plástico É muito pouco pra também E quando ela tá feiosa Assim ó É que quando esse aqui acabar A gente compra Aí ele renova Eu não sei se aqui vende Mas eu tenho que comprar na internet Vai ver ele sim Que eu já vi ele postinho na internet Vende? Então pronto Depois a gente volta Então é isso Tamo junto rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá aqui os produtinhos Topado E a gente vai fazer o vídeo Testando E a gente vai ver Se realmente Esses produtos São potentes mesmo Beleza? Então tamo junto Valeu E até o próximo vídeo